Foram nove anos longe da filha e mais de dez de toda a família. Everton não teve a oportunidade de ver a menina crescer. Quando ela nasceu, ele estava preso por um crime que não cometeu. Na época, Everton tinha 19 anos. Trabalhava como ajudante de carpintaria. Mas, de acordo com as investigações, foi apontado como autor de um latrocínio que aconteceu na praia do Farol de Santomé, no litoral de Campos. Dia 11 de março de 2014, eu estava na praia, na localidade de Farol. Uma rua do lado da rodoviária. Foi quando a polícia civil chegou procurando por dois rapazes. E perguntaram se eu conhecia. E ali falei que não, que eu não conhecia. Eles pediram para entrar na minha casa, autorizei a entrar. E, imediatamente, eles perguntaram se podia tirar uma foto minha. E, sem dever nada, eu autorizei eles tirarem. Eles tiraram a foto e passou o negócio de dois minutos. Eles falaram assim, olha, reconheceram você como autor do crime. Entre audiências, julgamento e a sentença, Everton passou pela Casa de Custódia e pelo presídio Carlos Chinoco da Fonseca, em Campos, na região norte do estado. Depois de setenciado, foi removido para o Complexo Penitenciário de Bangu, onde cumpriu pena por mais de um ano. Dona Carmen chegou a ir visitar o filho na unidade prisional da capital do estado, mas nunca se conformou com a prisão dele. Sempre tive certeza do inocência do meu filho, porque eu era muito questionado. Como você sabe que o teu filho é inocente? Foi eu que criei, eu sei o que eu criei. Era a única resposta que eu tinha para dar. E aquilo me fazia chorar muito, sofrer muito, todas as noites. Então, para mim, ver ele em liberdade, a vida dele seguida aí por diante foi um malívio para mim, para ver que ele ia poder fazer tudo o que ele sempre fez. Everton foi reconhecido inocente na revisão criminal. Segundo a defesa, o Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro encontrou irregularidades nas provas que foram apresentadas. Na época, o homem teria sido preso em flagrante três dias depois do crime. Além disso, foi reconhecido através de fotos. E duas testemunhas, que tinham 14 anos, prestaram depoimento em sede policial sem a companhia dos seus responsáveis. E estes mesmos jovens, anos depois, relataram que foram obrigados a apontar Everton como executor do latrocínio. É uma situação muito complicada, porque eu estava com minha filha, ela estava na barriga da mãe dela ainda, tinha uns três meses. E para mim não foi fácil, porque eu sempre cuidei dos meus sobrinhos todos, né? E na vez de eu poder curtir a gravidez, curtir o nascimento da minha filha, eles me tiraram isso. Como foi condenado a 22 anos de prisão em regime fechado, com o passar do tempo, o regime progrediu. E Everton já está há mais de um ano com tornozeleira eletrônica. Neste período, buscou retornar ao mercado de trabalho, como motorista de aplicativo. Mas mesmo tão pouco tempo nas ruas, sentiu na pele o preconceito. Você chegar em certos ambientes, assim, você chega numa lanchonete, você está com uma bermuda, com uma tornozeleira, às vezes tem criança no ambiente, os pais puxam a criança, então, tipo assim, eu nem julgo as pessoas que estão no ambiente. Mas a situação que você se encontra, infelizmente, não está escrito na teste de ninguém, que a pessoa é de boa ainda, não é? Mas o constrangimento de você estar com uma tornozeleira é grande. A palavra justiça está presente em quase todos os cartazes feitos pela família. Agora, eles vão fazer uma nova ação judicial. Mas desta vez, será um pedido de indenização pelo tempo que ele ficou preso, injustamente. A questão não é dinheiro, né? O que vale mais para mim é estar limpando meu nome, né? E estar podendo andar de cabeça erguida aí, como sempre foi. O que vale mais para mim é estar limpando meu nome, né?